Tu é muito figura, cara. Tu pensa em abrir loja, produto... O que é o teu sonho agora, mano? Agora que, pô, você conquistou algo que você nunca pensou por que era possível, que eu sei porque eu me senti assim também. E aí, como que é? É verdade. Pode ter uma sofá e rir. Ele foi o meu que você fez lá pra achar, mas é tudo. Caralho, Deus. Tipo assim, o meu maior sonho era dar uma carro pra minha mãe. Graças a Deus, quando o sonho foi melhorando, eu comprei duas casas, né? Que foda. Dei uma casa pra ela morar e outra casa pra ela alugar, pra ela ter renda dela todo mês. Que da hora, cara. Meu sonho era ter um carro. Comprei um carro. Qual que é? Comprei a SW4 primeiro. Da hora. Aí eu falei, rapaz, a SW4 é boa, mas eu quero uma Porsche. Porra! Tá bem meu, hein, cara? Caralho. Não, não, ainda não comprei não a Porsche. Também comprei. Comprei uma Porsche 2021 do ano. Da hora. Mas muita gente diz, ah, aquele mozinho agora tá rico, não sei o que lá. Não, não é rico. Por exemplo, quando você começa a criar condições, você foi um cara que nunca teve nada na vida. Quando você começa a ver dinheiro nas suas mãos. Qual é a coisa que você quer mais fazer? Matar os desejos que você tinha e não podia realizar. Com certeza. Correto? Então, o meu maior desejo era poder comer uma comida boa, um filato parmegiano, sair no restaurante massa. Mas isso você não tá fazendo, né? Hoje em dia eu posso fazer. Pô, não parece. Não é porque, entendeu? Tô zoando, tô zoando. Não, não parece. Porque realmente, o mago vai e come que só a pé. Você sabe, né? É, você tem a genética que me dá raiva. Eu não sei, pô. Você sabe. Eu não sei. Só comida raiva pros dedos. Eu como salado e um gordo. Ué, percebi. Você chegou aqui e comeu uma esfriãzinha. E as tetas, como que tá? Fudeu. Você acha tetas não, pô? Não é, teta, pô. Eu sotei tudo, cara. Aí tu fez redução, foi? Pior que não, cara. É que geralmente quando o cara faz redução, fica com as pé, né? Eu não reduzi nada. Eu só expandi ao longo do tempo. Entendi a situação. Você que trabalha com sotinhãs aí, quiser fazer um... Sotinhãs masculinos? Pode ser feminino, dependendo da quantidade do seio. É, hoje eu tenho mais preto que muita mulher aí. Certei. Depois eu quero ver uma foto aí, deixa eu dar uma chupa aí. Deixa eu falar. Que isso? Sim, foto na normal. Foto na normal que a gente tava falando. Então, hoje em dia eu posso matar desejos, tanto não só mesmo, mas de outras pessoas, de outros amigos também. Que não é só eu que tem vontade de ter uma condição melhor, de comer uma parada melhor. E tipo, lá na minha cidade, muita gente precisa de ajuda, eu ajudo, chego lá junto. Tá precisando de quê? Quer um aluguel, uma luz, um papel. Porque tipo, eu já passei. Passei dois anos com água cortada lá em casa. Três, trinta dias no escuro, sem luz, entendeu? A sorte era uma vizinha que jogava a extensão. A gente escolheu botar a televisão ou o ventilador. Aí era amanhã assistindo a novela e escorrendo coisas. A gente desligava a televisão, desligava o ventilador um pouquinho. E botava a televisão no novo. Quando chegava no intervalo da novela, né? No intervalo a gente ligava o ventilador. Pra poder ir no morrer de calói. Quando a gente... Mais ou menos cinco minutos a gente ligava a televisão, desligava o ventilador. Entendeu? Aí era... Mas tipo assim, a gente era feliz e não sabia. Entendeu? Então, graças a Deus eu posso realizar vários desejos que eu tinha e tenham, né? E tamo aí na batalha de sempre. E aí esses caras, tu vai com frequência lá na tua cidade de Natal? Sou sim. Todo mês eu vou lá, avistar minha mãe, mandar uma ajuda pra ela e tal. Mesmo de longe eu me comunico com meus amigos e tal. O que ela fala dessa porra toda com você? Vocês conversam? Pede dinheiro que só apesta, mãe. Manda um trocadinho todo dia. Mãe, pelo amor de Deus, homem. Ah, porra, tu comprou uma Porsche, né? Entendi. Por isso mesmo eu comprei uma Porsche. Não posso... Tô meio liso aí na situação ainda. Dividi 92 vezes. Tô mais ainda no close, né? Porque tem um negócio com o povo da Sabeca. Mas sempre eu falo na minha cidade, Caicó, inclusive, Rio Grande do Norte. Sempre falo na minha cidade, sempre vou lá, ajudo pessoas que precisam, entendeu? Legal. E aí saio, ajudo o bandido a sair da cadeia. É, entende, entende. Ajuda mesmo? Vamos só mudar de assunto? Ai, Douglas. É, tô brincando. Deixa eu falar. Esqueça essas situações, pô. Não falei nada. Deixa eu falar. Sem rampa de novos assuntos, né? É. Tá quanto o jogo do Flamengo aí? Começou já. Pois é, não sei. Quanto é que tá o jogo do Flamengo aí? Ainda começou não, ainda é 9 e 20. Menino, a gente já conversou que só a peste ainda não passou nem um tempo. Misericó, passou só 10 minutos. Pois é, né, cara? Isso é engraçado no flow. A gente começa a falar e quando vai ver já passou um tempão. Já passamos conversando. Acho que ele falou exatamente o contrário. Não, eu falei ao contrário, pô. A gente só a gente conversou, conversou, não sabia. Não, a gente começou só às 8 e meia, pô. Não foi? Foi às 8 e meia, foi? Foi às 8 e meia. Foi às 8 e meia, uma hora quase. Então, já tem quase uma hora já. É. De tu fazendo graça. Tamo aí na parada, na situação. Tem coisa que o meu repertório já vai acabar, piada. Eu vou ficar sem. Pode continuar. Mas é só tu fazer aquela carinha que tu faz, que essa daí é que pronto. Misericó, se fez que só peste. Depois que eu fiz a carinha, caiu 100% aqui da audiência. Misericó, por carinha. Se vai continuar a situação. Tu não vai botar, tu botou os dentes novos depois que tu perdeu os dentes baixos? Não botou, pô. Olha, não tem. Não, não botei ainda, mas fiz os implantes. Tá com os pontos ainda, ó. Fiz os implantes, entendeu? Ah, da hora, da hora. Passei 10 dias cirurgiado. Pô, mas olhando assim, nem parece que tu tá faltando. Por isso que eu nem ligava, entendeu? Da rapaz aí. É, não ficava feio. Mas tipo assim, o cara só mexe naquele negócio quando realmente a galera se incomoda, né? A galera falava? Mas a mulher gosta de beijar uma boca sem dente? É, mas eu já me acostumei à situação. Adaptei as paradas. Quem gosta de uma boca sem dente é homem. Ela nem, entendeu? Nem sente que eu tenho... Eu faço questão de mostrar. Quando eu vou lamber, ela fica louca, eu se esperneia. Chama o seu vulgo malvadão. Entendeu? É essa a situação, pô. Mas tu é muito mentiroso, cara. Aí, pô, deixa eu ficar chocando. Se eu for mostrar os x-vídeos que eu tenho aqui... Isso é a coisa que mais te deixa... Te deixa... Te mais traz felicidade hoje em dia? Comer várias mulheres? Transar. É o... É o meu maior feitiço. Pode crer. O meu maior desejo de sexo é te usar. Ué. Entendeu? Bom, faz sentido. Faz sentido. É verdade. Não, mas vai dizer a você que não gosta de você de transar. Eu gosto. Fazer amor. Gosto. Qual o ser humano que não gosta? Pois é. Tem gente que não gosta. Pior que tem gente que não gosta. Não, tem gente que são assexuadas, né? É. Eu acho... Eu acho... Mas, tipo assim, vamos falar da maioria dos 90%. 99, né? 99, né? Eu acho, não sei. Não sei por aí. Entendeu? É muito bom a gente. Independente da opção sexual, a gente gosta de fazer uma situação gostosa, né? Já comeu cinco ao mesmo tempo? Aí tá com uma pieza, tá com uma peste. Eu dou um rato morrendo. Eu sou que nem uma Ferrari. Potente. Porém, rápido demais, né? Agora cinco, assim, novei. Não, mais três eu já fui. Mais cinco, assim, eu nunca fui, não. Não. Ou se tiver afim, um quinteto, é quinteto, é. Caralho. Uma quinta, por lá. Tem que ter setivo mesmo. Você gosta de transar, não transou com cinco ainda. Puf, tá perdendo, mano. Você tem irmão, cara? Tem, mas, entendeu? Não vive comigo, não. Mas é bonito assim que nem eu. Entendi. Não vive... Mas nunca viveu contigo? Não. É tipo... É porque, tipo... Vou explicar mais ou menos como é. Como... Mãe se casou, esse mês... Não é só por parte de mãe, né? Então, eu fui morar com o pai. Entendo a situação. Bom dia. Boa tarde. Não pode ver uma mulher, o cara, mané. Não, pô. Todo respeito aí. A mulher... Essa aqui é a mulher do Jean, cara. Tudo bom, Jean? Cachorrada doida, doida aí. Não falei nem com a mulher, não. Falei com o magão aqui, cobriando. É a criando, cara. Já foi, já foi, já passou. Pode passar. Pode dizer a situação. Continue a parada. E fora sexo, o que tu curte, mano? O que tu curte de lazer no dia a dia? Tu joga games? Joga bola, futebol. Futebol, tu é bom? Tu é bom de bola? É, aquelas coisas, né? Botar o goleiro? Tu é o quê? Não, eu já fui goleiro, já. É? Mas só que, entendeu? Tu é o árbitro. Pode ser a trave, né? Atrave ou travessão. Mas eu gosto de jogar bolinha. Tipo assim, eu não sou aquele jogador nato, né? Mas faço uns golzinhos e fico na banheira ali na frente. Como é que é o nome da tua cidade mesmo? Caicó. Caicó. Rio Grande do Novo. Quantos habitantes? 80 mil. Ah, porra. Não é o interior, não é o interior, não. É grande. É, não. Só é longe pra caralho de Natal, né? Tem uns 300 quilômetros de Natal ainda. Tu é de lá também? Tô de Natal. De Natal. A cidade da Tua Criança tem 40 mil pessoas. Entendeu? E aí 40 mil quilômetros pra chegar lá. Não, é. Por aí também, né? Pra chegar. O que é o aeroporto mais perto da tua casa lá, cara? Fica uns 50 quilômetros. 50 quilômetros? Não é tão longe, não. Eu tenho que sair da minha cidade pra ir pra outra, pra depois ir no aeroporto. Entendi. Pertinho, lá da minha cidade, da minha casa, da minha cidade pro aeroporto é 4 horas de viagem ainda. Caralho! Então pra mim, pra chegar no interior, pego 4 horas de viagem pra Natal. De Natal pego mais 4 pra Caicó, são 8 ao total. E quando tu vai pra lá visitar tua mãe, tu faz, tu vai de avião. Vou de avião. Aí tu pega um ônibus. Não, chega lá o meu motorista tá esperando, né? Que isso. Entendi. Entendeu a situação? Catói de jatinho, então? Network. Hã? Ainda não. Tem jatinho ainda não. Não é caro demais. Jatinho é caro. Já tem uns 9 milhão, 10 milhão. Já pesquisei, já. É? Estão deixando a gente sonhando. Quanto que tava o que cê viu ali pra comprar? Rapaz, o mais barato que eu achei foi 10 milhões, hein? Misericói de cama. 10 milhão, né? Tem a cama moreno. Mas daqui uns dias, quem sabe, né? Pô? Vai lançar o stand-up, pô? É. Todo comediante stand-up. Você não vê o índice aí depois do stand-up, né? É, então, eu... O índice do grande, né? É. Entendeu? Isso aí. Quem sabe, né? Porque o índice é o índice, né? Meu stand-up também, se der pra comprar, né? Alguma coisa, dá certo. E investir? Tu investe ou tu só torra? Rapaz, eu comprei uns terrenos aí. É? Comprei uns terrenos por lá, uns gados. Mas investi em bolsa de valores. Quem é que cuida disso? Tem um pessoal lá que cuida pra mim. Entendi. Assim, negócio de bolsa de valor, essas coisas, eu não sei como é que faz, não. Eu também não manjo muito, né? Bitcoin, a gente ganha dinheiro com isso que põe, viu? Eu invisto no mercado de asportes esportivas também. Ah, é? Entendeu? É uma leve... O buquete tá bem astral, né? Tá bem pra cima aí o gelinho. Não, porra, eu tô prestando atenção, cara. Tô uma ribito, porra. Eu quero entender o que tu faz, porra. Tu bota... Mas esses investimentos, tudo que tu faz, tem sempre alguém pra cuidar? Tem, 100%. Entendi. Uma assessora, minha assessora, né? Cuida também um pouco. Tua assessora? É, isso aqui. Ah, tu é assessora dele? Entendi. Entendeu? É, aquele paranoia, paradigma, né? Paradigma, né? Para. É verdade, dá pra parar. Sim, continuei a situação. Eu tava dizendo, né? Tá aparecendo o áudio direitinho aí? Como é o nome dele? Do magão aí? Jean, Jean, Jean. Tá aparecendo, pô. Tá lindo, igual. Tá lindo, tudo certinho. Voz de locutor. Quantas pessoas se montando? Já bota uma live de Gustavo Lima? Cara, ó, tá com 37 mil. Eita, que... Caralho, tu é famosão, hein? Ih, é o empresário, né? O povo tá rindo só pra velha, desgraçado mesmo. Tá assistindo só pra velha. O povo tá assistindo só pra velha. Não é fã, não. Tu se preocupa muito com esse bagulho de números? Tipo... Não, não. Tu se preocupa pra caralho. Não, eu não vou dizer a você que eu não gosto, né? Porque, tipo, o combustível da gente é... Um exemplo, você postar um vídeo. Você posta um vídeo, você vive de vídeo. Vai fazer um podcast aqui. Aí você é um podcast, poste um podcast, dá 10 visualizações. Isso é animador pra você? Não tem pra que ser hipócrita. Você prefere um podcast com 10 mil, com 10 pessoas assistindo, ou um milhão? É questão de equilíbrio. Entendeu? Um exemplo, mas tipo assim, mas... Tipo assim, um público que estiver me assistindo é ok. É o que gosta realmente... A maioria gosta de mim. Entendeu? Tipo assim, independente da quantidade de público, eu vou continuar fazendo minha parada. Porque tem gente que assiste, tem gente que gosta. Se você virou influenciador, é porque você tem um carisma a mais. Entendeu? Tipo assim, independente do número ou não, eu vou continuar fazendo minha parada. Porque eu sei que quem tá assistindo ali é porque realmente gosta. Entendeu? Mas eu não vou ser hipócrita e dizer, se você me tirou, dizer que eu prefiro 10 visualizações do que 1 milhão. Não, claro. Com certeza. Mas tipo assim, eu faço por amor. Tipo, se me sirve de palhaço nos cantos. Porque eu realmente gosto. Eu me sinto humorista, entendeu? Mas você se sente pressionado pra... Não, bastante. Porque tipo, como a galera vê o cara lá em cima, né? Então a galera cobra bastante. Se o cara passar um dia sem postar, porra, perdeu a graça. É foda. É foda, mano. A galera não entende porque o cara também é ser humano. O cara parece de um lazer também. Tem dia que não quer nem celular, mano. Mas você acha que o Whindersson Nunes, ele também não ouve que ele perdeu a graça? Ele ouve, mas ele tá estouradasso mesmo assim. Se ele for, entendeu? Se ele for da corda, macho. Porque o cara diz, o cara um dia deve pegar uma depressão, mano. É, ele vive com depressão. Ele fala que vive com depressão. Entendeu? Se o cara for dar ouvido a realmente essas pessoas aí, o cara só vai ver ruim, mal, né? Sim. E religião, cara? Se tem alguma coisa... Eu sou...